Música Cidade Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Música Cresceu em 35% o número de vítimas de acidentes que deram entrada no complexo hospitalar regional Deputado Janduí Carneiro entre a noite do dia 16 a 18 de julho. O atendimento geral também inchou a estatística com um aumento de 12%. Os dados são do boletim de urgência e emergência que aponta que dos 175 atendimentos realizados aqui no complexo de Patos, 31 deles estão relacionados a acidentes de trânsito que aconteceram no último fim de semana. O diretor Francisco Guedes atribuiu o crescimento destes números à flexibilização das medidas restritivas adotadas por causa da pandemia. Por um lado nós temos a boa notícia de estarmos com o número reduzindo dos casos de Covid e consequentemente havendo mais flexibilização por parte dos governos. E por outro lado, quando você flexibiliza a parte de mobilização da população, você tem uma população que perde a consciência e voltamos a viver outra pandemia, que é a pandemia dos acidentes. Conforme mostra o gráfico, de sexta a domingo, o regional atendeu pacientes feridos em 25 incidentes de motos, quatro acidentes de carros e duas pessoas que foram atropeladas por veículos, o que resultou na necessidade da realização de 11 cirurgias. As ocorrências foram registradas em Patos e mais outras 11 cidades do sertão do estado. Por sermos regional e estarmos dentro da terceira macro, nós chegamos a atender mais de 80 municípios. Então essa demanda, ela não é uma demanda só da cidade de Patos. Importante também falar, Géveton, que nas cidades pequenas nós temos um número muito elevado também de acidentes de moto. Quando nós vamos mensurar, mais de 90% são acidentes com moto. E aí ficamos com a taxa variando de 8 a 9%, ou na maioria das vezes muito pouco, 10% de acidente de automóvel. A maior parte das vítimas são homens, entre 18 a 59 anos. Mas adolescentes com idade entre 12 a 17 também estão dentro deste levantamento. A gente percebe que o número de adolescentes hoje fazendo uso também, mesmo sem serem habilitados, fazendo uso de um transporte principalmente de moto, tem crescido muito. E você consegue perceber nas nossas estatísticas que nós vamos ter muitos pacientes novos, sequelados por algum tipo de acidente. Paciente esse que adentra dentro do hospital, passa 10 dias, 15 dias, dependendo do caso. Além dele ocupar um leito, ele é um paciente novo, que na maioria das vezes pode sair sequelado e isso afetar toda a sua vida. No atendimento geral, a queda da própria altura lidera a estatística com 25 casos somente nesse fim de semana passado. Nós temos muita queda de idosos, também é um fato, certo? Mas a queda da própria altura é aquela queda que nós não conseguimos evitá-la. Na maioria das vezes é uma fatalidade. Chegou um novo CCA pra você! Online, ao vivo e presencial. Juntos! O mesmo conteúdo, a mesma qualidade para todas as idades. Você pode decidir a cada aula onde vai aprender inglês ou espanhol. Na sala de aula com sua turma, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Sempre com a presença do seu professor, interação com os amigos e muita conversação. A flexibilidade que você precisava com a nossa qualidade de ensino. Até a próxima! Tchau, tchau.